Que eu amo Moça, me espere amanhã Leva o meu coração Pronto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não me cura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as rancas do tempo Jogo no teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Morrer de amor Morrer de amor Sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Morrer de amor Tudo em minhas mãos Tudo em minhas mãos Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Morrer de amor De amor De amor Me embolar Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor De amor Me perder Ou De amor De amor De amor